Pegou a orquídea, colocou o substrato, passou o musgo ao redor, enrolou, está fazendo uma bolinha, vai passar a linha... Ah, isso aqui é um coquedama, bora fazer! Já comprei o musgo, está na mão, bora lá! E para esse plantio já estou aqui com a minha orquídea da promoção de R$17,00 e a gente vai reaproveitar para estar plantando e fazendo esse coquedama. E o certo pessoal, quando você for plantar é sempre arrancar a haste, mas olha só, como essa daqui está me dando uma nova muda, eu não vou arrancar, eu vou plantar junto com a haste. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar todo esse substrato antigo que estava com essa orquídea e a gente vai fazer um substrato novo. Olha só que lindas raízes! Está vendo aqui que tem um monte de raiz podre? A gente vai fazer a retirada dessas raízes para que não dê fungos na hora do plantio. Sempre faça essa retirada. Depois você vem aqui com canela e vai aplicar aqui nesses ferimentos. Isso aqui é para não dar fungos, tá? E também é antibacteriano. Agora a gente vai utilizar o musgo esfagno. Isso aqui você encontra em gardens e floriculturas. Isso aqui é um musgo que mantém a orquídea bem úmida, tá? Ele é ideal para esse tipo de plantio. Então a gente só vai fazer o seguinte, espalhar ele aqui na mesa, ó. E nós vamos hidratá-lo antes de fazer o processo da montagem. Pega agora o seu borrifador e a gente vai hidratar esse musgo. Isso aqui é bem simples e é só jogar água mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o substrato para a orquídea e vou colocar aqui no meio do esfagno, dessa maneira. É isso aqui que vai dar sustentação para a nossa orquídea. Agora eu vou pegar aqui a nossa orquídea e vou acomodá-la aqui nesse meio, ó. Dessa maneira. E aí nós vamos fazer o quê? Uma bolinha aqui, tá vendo, ó. Deixa aqui o substrato bem centralizado e aí nós vamos enrolar com todo cuidado. Pega aquela raiz que ficou para fora, ó, e coloca para dentro, tá? Com todo cuidado para você não quebrar. E aí nós vamos enrolar para começar a fazer a bolinha. O segredo é você ir apertando até formar uma bolinha. E se for necessário, coloque mais musgo por cima. Agora a gente vai utilizar linha. Você pode utilizar também linha de pesca que dá muito certo ou barbante. Agora você vai pegar aqui a sua bolinha e nós vamos dar uma primeira passada aqui na nossa linha, tá? Para poder amarrar do outro lado. Agora depois de formada a bolinha, você amarrou a linha, você vai passando ela ao redor dessa bolinha. E pode passando apertado, tá? Para que fique bem fixo. Pode dar muitas voltas aí para que fique bem legal e bem firme, tá? Não tem aqui um jeito certo de passar. É somente enrolando, tá bom? Terminado o nosso coquedama. Olha só como que ele ficou muito lindo. E aí, o que vocês acharam? Vocês fariam também um coquedama de orquídea? E lembrando que eu vou manter a haste para poder ainda retirar essa mudinha que está dando aqui na ponta. Mas e aí, que nota vocês dão para esse coquedama? E aí, o que vocês acharam?